A Câmara Municipal de Criciúma está sempre à disposição para te ouvir. Mas você sabe como acompanhar os trabalhos do Legislativo? É simples. Todas as segundas e terças-feiras, às 17 horas, ocorrem as sessões ordinárias, que são abertas ao público em geral. Aqui, você é sempre muito bem-vindo. Mas agora, com a pandemia, a recomendação é que você não participe pessoalmente para evitar a aglomeração de pessoas. Mas não tem problema. Basta acompanhar as sessões ao vivo em nossa página no Facebook ou ainda pelo nosso site.